Música Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito, deputado da comunidade e familiar do senhor Francisco Floriano de Souza para o testemunho da placa. Música Nós fizemos política de saúde, de educação, de cultura, de esporte, tudo voltado para a terceira idade. E aí fomos abrindo outros centros, abrimos o João Castaldelo, o Olímpico, abrimos o Djalma Castro, a Prosperidade, abrimos o Sueli Nogueira no bairro da Fundação, me ajude o senhor. E vamos abrir, aí o pessoal lá do bairro Mauá, que durante esse um ano e pouco usava aqui, mas ficou lá, vieram me visitar. Eu achei que era uma visita de agradecimento. Falei, vou atender eles aqui, porque eles vieram para agradecer, que agora eles vão voltar lá para o Coriolano. Não, agora o bairro Mauá também precisa ter o seu centro de terceira idade. E mais, fizeram lá uma cartinha falando que eles queriam o centro, com isso, com aquilo, com aquilo outro, e pediram que ficasse a Juliana de coordenadora deles lá, nesse período novo que vai vir para lá. Então, já deixo anunciar aqui, a Regina já tinha avaliado, a doutora Regina, a Lucila, nós vamos fazer uma obra lá, para ficar um centro bonito, não vai fechar, discutir isso com a Juliana hoje, com o seu Arthur, vai continuar funcionando, vai ficar um pouquinho apertado, nesses 60 dias, Regina? Um pouco mais, 60, 90 dias, para fazer a obra, a Juliana vai administrar lá esse período com vocês, apoiando aqui, se precisar de alguma coisa, no Coriolano, viu galera? Vocês trocam figurinhas aí, para que a gente não tenha nenhuma perda de qualidade de atenção na saúde, principalmente para o pessoal que frequenta lá, o CISI do bairro Mauá. E se Deus quiser, daqui 90 dias, vamos ter outra festa dessa, só que lá. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.